Alunos de Capitão que fazem parte do grupo de Karatê Sol Nascente tiveram resultados brilhantes no último final de semana, em competição realizada no município de Assis, Chateaubriand, na primeira etapa do Campeonato Paranaense de Karatê. Ao todo, foram 16 alunos que estiveram presentes nesta competição, e quase todos retornaram para casa com medalhas, fazendo assim com que a participação da escola fosse um sucesso. A Associação Sol Nascente abrange os municípios de Capitão, Capanema e Planalto. Os próximos objetivos dos alunos irá ser o exame de graduação de faixa e também terá um evento em São Paulo, onde alunos de Capitão poderão se fazer presentes nas disputas. O professor Everton Carlos Vetti falou conosco a respeito dessa competição e sobre as competições futuras. Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Interativa. É sempre um grande prazer estar passando o nosso trabalho, fazendo ênfase a todo o nosso resultado, a fim de conseguir cada vez mais apoio, mais incentivo nessa nossa arte marcial que é o Karatê. Eu fiquei muito feliz, muito orgulho, depois, um pós-pandemia, está levando aproximadamente 16 atletas. Levamos 16 atletas e praticamente todos retornaram com medalhas da primeira etapa do Campeonato Paranaense, agora dia 16, que foi realizado no município de Assis, Jotubriano. A Associação Sol Nascente é uma associação onde abrange os três municípios, Planalto, Capanema e Capitão Lendas Marques. Eu sempre digo que o objetivo principal desse nosso trabalho como associação é fazer uma família só, fazer um grupo totalmente unido e foi o que aconteceu nesse campeonato, onde todos os pais, todos os atletas se apoiaram. A gente conseguiu algumas doações de comércios, onde colocaram lá na arquibancada e todas as crianças puderam passar um dia incrível. Também agradecendo as administrações onde conseguimos o transporte para levar esses atletas, que a gente sempre precisa muito desse apoio. E o resultado foi surpreendente. A Associação Sol Nascente se consagrou quarto lugar nessa etapa. Então muitos alunos medalhistas, praticamente todos os alunos medalhistas, teve alunos que voltaram com duas medalhas. Então assim o resultado foi surpreendente. Agora o nosso próximo objetivo é o exame de graduação, onde a gente vai realizar. Nós temos também, mês que vem, que eu vou ver se eu consigo levar alguns atletas de capitão para São Paulo, no Zonal Sul-Sudeste. E na sequência nós temos o Campeonato em Céu Azul agora, que é uma das fases que queremos levar um número um pouco melhor. A gente sabe que começou agora, pós-pandemia, os alunos se dedicar. Teve alunos aí que treinaram 30, 40 dias, já foram lá e conseguiram medalha. Então assim, é um resultado de muito trabalho, muito esforço. Além da dedicação, o incentivo e apoio dos pais. Eu quero sempre deixar muito esse agradecimento, porque a gente sabe que onde tem um pai lá, segurando no kimono, amarrando a faixa do filho, falando assim no ombro dele, ó, vai lá, se esforce, a gente sabe que o caminho já está meio caminho andado, né? Então eu quero agradecer isso. Nós temos uma das etapas desse ano. Nós pretendemos em agosto, dia 12, 13 de agosto, realizar uma das fases do Campeonato Paranense, a terceira etapa em capitão. Então esse evento será incrível, porque agora a gente está começando com o trabalho em Alto Alegre também, e a gente está com uma quantidade muito grande de apoio e de atletas, né? Alunos e atletas ali de capitão. Então esse evento que será realizado em agosto, a gente quer vir com, assim, com uma quantidade muito surpreendente. Já temos alunos aí de capitão medalhista no Zonal Sul-Sudeste, já tem medalhista brasileiro, tem medalhistas de capitão no OPE Internacional, que foi realizado em Brasília em 2018. Temos alunos de capitão que já foram para a Córdoba, nas Cordilheiras, e voltaram com medalha. Então, assim, é um trabalho que a gente já está há um bom tempo conquistando, fazendo, moldando os atletas, e cada vez mais queremos melhorar nessa questão. Então eu agradeço o espaço, agradeço de verdade o espaço da Interativa. A gente sabe que a gente precisa disso. Para chegar à população, do que a gente está fazendo, do que o poder público, o que todo esse projeto, a Associação São Nascente, está fazendo no município, e a gente quer sempre o melhor, sempre que é um melhor resultado para as crianças, principalmente. Então eu agradeço mais uma vez o espaço, e no que precisar, a associação está ali de portas abertas também. Com informações Roberto Munareto.